Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula aqui na Fábrica D. Hoje a gente vai resolver a prova do ITA de 2019, a parte discursiva, segunda fase. Vamos começar pela questão 1, que fala o seguinte. Acompanha aí. Considere reações de combustão do etanol. Letra A. Escreva a equação química balanceada para a reação com oxigênio puro. Letra B. Escreva a reação química balanceada para a reação com ar atmosférico. C. Escreva a equação química balanceada para a reação com 50% da quantidade estequiométrica de ar atmosférico. E aí na letra D, ele pede para a gente classificar as reações do item A, B e C em ordem crescente de variação de entalpia. Então vamos lá. Eu quero fazer a combustão do etanol. No primeiro momento, eu quero fazer com a quantidade estequiométrica de oxigênio. Então eu vou fazer uma combustão normal. Então eu vou fazer o etanol C2H6O mais O2, que vai me dar CO2 e água. Como é que fica este balanceamento? Reação de combustão, eu coloco 1 aqui no cara que está entrando em combustão. Aí eu igualo os carbonos. 2 aqui, igual aos hidrogênios, que são 6, então aqui são 3. E agora os oxigênios. Desse lado eu tenho 4 mais 3, 7, menos 1, 6. Sobram 3 aqui. Tá bom? Isso era o item A. No item B, ele pede para a gente fazer a mesma reação, só que agora com quantidade estequiométrica de ar. E aí no ar, quando a gente considera o ar nessas questões, a gente pode considerar ele com 80% em N2 e 20% em O2 aproximadamente. Se a questão te falar, 79 de N2 e 21 de O2, ok, é só você usar esses valores. Como a questão aqui não falou nada da proporção, vou manter 80-20, tá? E aí qual é a diferença? A diferença é que nessa questão você tem que incluir o N2 na sua reação. Por mais que ele não participe, você tem que incluir ele na sua reação. E agora a sua reação é com ar, tá? Então o que você tem? Você tem C2H6O, mais O2, mais o N2, que você incluiu agora, que vai dar CO2, água. E esse N2, ele não entra em combustão, né? Porque o N, ele é bastante estável. Então esse N2, que está no início, continua no final. O balanceamento é exatamente o mesmo, né? 1 aqui, 3 aqui, 2 aqui e 3 aqui. E aí o N2, como é que eu faço agora? Percebe que se eu tenho 80% de N2, isso significa o quê? Isso significa que eu tenho 4 vezes mais N2 do que O2. Então se aqui eu tenho 3 e eu tenho 4 vezes mais, aqui eu tenho que ter 12, tá? Essa proporção aqui é em volume e volume, que é a mesma coisa que uma proporção de mol para mol, né? Tá bom? Na letra C, ele fala que você tem 50% da quantidade estequiométrica de O2. Ou seja, no item C, você tem C2H6O reagindo com O2, tá? E nesse caso, para cada 1 de etanol, você tem 50% da quantidade estequiométrica, ou seja, você tem 3 meios de O2. Ou seja, você perdeu 1,5 O2, né? Basicamente, do lado direito. Isso aqui, né, quando você tem uma combustão que você tem menos oxigênio do que a quantidade estequiométrica, que é o caso aqui, isso caracteriza para a gente, pode parecer para a gente, como uma combustão incompleta. Tá? Qual é a diferença da combustão completa para a combustão incompleta? A combustão completa é aquela que gera sempre CO2 e água, tá? Então, por exemplo, isso é uma combustão completa. Por quê? Porque a quantidade aqui era estequiométrica. Ele falou no anunciado. Como aqui não é estequiométrica, você tem uma combustão incompleta, que pode gerar produtos de carbono que não são necessariamente CO2. Você pode gerar tanto CO2, como CO, monóxido de carbono, como C. Então, esses caras aqui que a gente colocou, eles são produtos de combustão incompleta de hidrocarbonetos ou de álcools, enfim, de compostos que tem carbono e hidrogênio. E aí, como é que eu vou saber qual cara eu vou gerar? Você pode gerar quaisquer combinações desses caras. Lembrando que vai sair água, né? Então, como é que eu sei que eu vou gerar CO2, se eu vou gerar CO, se eu vou gerar C, se eu vou gerar CO2 e C, se eu vou gerar CO2 e CO? Uma coisa que você pode analisar é o seguinte, né? A água, ela fica normal. Então, você tem que ter a sua água no final. E isso aqui te dá três águas, né? Porque o balanceamento é o mesmo lá do início. Então, eu tenho três oxigênios aqui, quatro. Aqui eu tenho três. Falta só o quê? Falta um oxigênio, certo? Que eu tenho 50% da quantidade estequiométrica. Aqui eu tinha quatro, sete menos um, seis. Tinha seis. Então, aqui em vez de ter seis O's, eu vou ter três O's. Com esse aqui, quatro. O meu hidrogênio, ele já vem junto com três. Ou seja, falta um oxigênio para eu completar. Se falta um oxigênio para eu completar e faltam dois carbonos, o que eu posso fazer? Lembrando que eu tenho várias opções, né? Eu posso ter só o C, posso ter só o CO, posso ter só o CO2. Posso ter uma mistura de quaisquer um deles. Como ele me falou no enunciado que eu tenho 50% da quantidade estequiométrica de O2, eu tenho que tomar cuidado com o seguinte, né? Eu tenho que ter a mesma quantidade de carbono dos dois lados. Ou seja, eu preciso que apareça dois carbonos. Então, eu preciso desse lado que tenha dois carbonos. E eu preciso que tenha mais um oxigênio. Tá? Como é que eu posso fazer para isso dar certo? Primeiro momento, né? Eu posso multiplicar minha reação por dois para não aparecer número quebrado, né? E aí isso facilita a minha conta. É, porque... Como é que eu tenho três meios, pode ser que apareça meios, né? E aí o que eu vou fazer é o seguinte. Primeira coisa, eu vou trocar esses caras aqui pelo dobro deles. Então, em vez de um, três meios e três, eu vou colocar dois, três e seis. Tá? Porque agora eu preciso de quê? Quatro carbonos e dois oxigênios. Só que olha só, se eu tenho dois oxigênios com quatro carbonos, o que eu posso fazer? Eu posso colocar dois seis com dois COs, porque eu fico com quatro carbonos e dois oxigênios. Eu posso colocar um CO2 e três seis, certo? E CO com CO2 não tem como eu colocar, né? De forma inteira. E aí o que vai acontecer? Eu tenho essas duas opções, né? Tá? E aí agora, o que eu vou ter que analisar? Eu vou ter que analisar como é que está o meu equilíbrio de cargas, né? Então, por exemplo, digamos que eu coloque essa aqui. Eu vou gerar CO2 mais C, sendo que eu tenho três desse cara e um desse cara. Isso fecha quatro carbonos e dois oxigênios. O meu carbono aqui, do etanol, ele está sendo oxidado para um carbono mais quatro ali e para um carbono zero aqui. A troco disso, o meu O que é zero, ele está indo para menos dois, certo? E aí aqui, esse carbono de etanol, ele aparece como? C, 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 OH. E aí, esses carbonos aqui estão oxidando, né? E aí, qual é a média que eu tenho deles? Eu tenho mais seis menos dois, eles são mais dois. Porque aí eles ficam mais quatro, não, perdão, mais seis aqui, menos dois. Isso, tá certo, eles ficam quatro, então a média aqui é menos dois. Pronto. Eu tenho seis do hidrogênio, dois aqui, quatro, menos dois vezes dois, quatro. Então, eu tenho um carbono que está oxidando de menos quatro para quatro. E, na verdade, eu tenho um carbono disso e os outros três estão oxidando para zero. Então, o meu delta, nesse caso, quanto é que ele é? Eu tenho um carbono indo para quatro, que tem um delta de seis, e eu tenho três carbonos indo para zero, que é um delta de dois. Então, isso aqui me dá doze de delta. Agora, se eu olho o meu oxigênio, os meus oxigênios aqui, eu tenho seis oxigênios que estão indo para menos dois. Então, o meu delta é de menos doze. Então, tá vendo que o meu equilíbrio de cargas foi satisfeito nesse caso aqui. Certo? Então, essa é a reação que vai acontecer. Então, o que eu fiz? Eu analisei qual era o nóxido dos caras para ver qual das opções me garantiu o equilíbrio de carga, e essa aqui garantiu. E aí, na última alternativa, ele pede para a gente colocar A, A, B e A, C em ordem de delta gás. E aí, primeiramente, a gente pode pensar o seguinte. Poxa, qual é a diferença entre a reação A e a reação B? A diferença é que você está num meio que ele reagiu com o ar, que tem N2. Porém, se a gente considerar que você tem a mesma temperatura do N2, nenhuma parte desse calor liberado foi usado para aquecer o N2. Se isso acontece, o delta H tem que ser o quê? O mesmo, né? Eu peguei esse calor daqui, liberei, e aqui eu tinha um cara a mais, sendo que eu não usei nada desse calor para aquecer esse cara. Então, delta H é o mesmo, né? Então, delta H da A é igual a delta H da B. Agora, na C, como é que eu faço a análise? É só ver o nome. Combustão incompleta. Então, a quantidade de calor liberado é menor do que na combustão completa. Então, se eu estou analisando em módulo, para pensar no calor liberado, isso aqui da minha combustão completa, que é o item A, tem que ser maior que o meu item C. Como o combustão é tudo negativo, a minha resposta é delta H A é igual a delta H B, que é menor que delta H C. Tá bom, pessoal? Então, uma ideia recorrente no ITA é você fazer balanceamentos envolvendo o A. Então, é só você lembrar da proporção de oxigênio para nitrogênio, que é a mesma proporção em mols, e aí você coloca o seu nitrogênio na reação. Tá bom, pessoal? Valeu, até a próxima.